Ela falou que eu sou brega No pijolo é tipo uma coisa assim Pra lá de ruim A convidei pra ir em roteiro E tomar cervejas geladas lá no Maguari Lá no Maguari Gente fina é outra coisa Só almoça no restaurante do Hilton Hotel Do Hilton Hotel Do Hilton Hotel Frequenta a Assembleia Paraense E não vai com qualquer um a qualquer motel Merda, merda Um desejo, um beijo, um queijo da doce ilusão Merda, merda Só depois de você que o brega é minha grande paixão Merda Um desejo, um beijo, um queijo da doce ilusão Merda, merda Só depois de você que o brega é minha grande paixão Merda, merda Merda, merda Merda, merda Merda, merda Do pejorativo ou coisa assim Pra lá de ruim, pra lá de ruim, pra lá de ruim A convidei pra em Uteiro E tomar cervejas geladas lá no Maguari Lá no Maguari, lá no Maguari Gente fina é outra coisa Somoza no restaurante do Hilton Hotel Do Hilton Hotel, do Hilton Hotel Frequenta a assembleia paraense E não vai com qualquer um a qualquer motel Merda, merda Um desejo, um beijo, um queijo da doce ilusão Merda, merda Só depois de você que o brega é minha grande paixão Merda, merda Um desejo, um beijo, um queijo da doce ilusão Merda, merda Só depois de você que o brega é minha grande paixão Merda, merda Um desejo, um beijo, um queijo da doce ilusão